Em um final de semana de fracas atuações, o Grêmio foi goleado pelo Palmeiras. O Inter perdeu em casa para a equipe do São Paulo. Fernandão foi aplaudido antes do jogo e anulado pela defesa quando a bola rolou. Quem brilhou mesmo pelo lado do tricolor paulista foi Rogério Senni. Já Pato Abondanzieri aceitou o chute de Hernanes e o Colorado saiu atrás no placar. Não tivemos a claridade lá na frente como para criar mais perigo daquele que criamos. Na segunda etapa o Inter voltou a atacar sem sucesso. No contra-ataque Hernanes cruzou rasteiro e Fernandão marcou seu primeiro gol no novo clube. Comemoração discreta e 2 a 0 no placar, que Rogério garantiu em uma tarde inspirada, deixando o Inter na 13ª posição da tabela. Depois do jogo, Jorge Fossati voltou a falar sobre a possibilidade de sair do Internacional na pausa para a Copa do Mundo. Talvez o fato, o erro meu foi falar de que isso deveria ser avaliado na pausa. Mas, precisamente, se eu acho que o momento de avaliar as coisas vai ser na pausa, é porque agora a gente não tem tempo. Então, agora a gente tem que pensar no jogo contra o Vasco. E eu não posso sair desse ano. O Grêmio treinou esta tarde visando o duelo contra o Havaí na quarta-feira. No sábado, o tricolor perdeu por 4 a 2 para o Palmeiras no Parque Antártica pelo Brasileirão. O resultado deixou a equipe na 18ª posição com apenas um ponto. No treino realizado há pouco, ficaram de fora os zagueiros Ozeia e Rodrigo, o atacante Borges, o volante William Magrão, todos lesionados. E o meia Douglas, que foi suspenso. Porto Alegre vai receber 524 milhões de reais em financiamentos para as obras de mobilidade urbana para a Copa de 2014. O acordo foi assinado hoje entre o ministro das cidades, Márcio Fortes, e o prefeito da capital, José Fortunati. As obras prioritárias são as reformas no aeroporto Salgado Filho, no estádio Beira Rio e na Avenida Tronco, que ligaria a Zona Sul ao centro de Porto Alegre. A seguir, baixo número de gado vacinado contra a febre aftosa preocupa a Secretaria Estadual de Agricultura. E ainda, o Ministério da Saúde anuncia a inclusão de crianças entre 2 e 5 anos em grupo de risco da gripe A, mas novas vacinas ainda não chegaram ao Rio Grande do Sul. A Secretaria de Educação do Estado recebe até quinta-feira inscrições para a contratação temporária de supervisores e orientadores escolares. Interessados devem procurar uma das coordenadorias regionais de educação.